Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Este é o dia que fez o senhor, reborvigema no janeiro. A tarde de hoje é Cris na Cozinha, pudim de Maria Mole. Bem, já que a gente teve aquela semana com uma boa alimentação, agora ao final de semana, nada melhor do que a gente saborear aquela deliciosa receita. Está preparada para aprender? Então anote os ingredientes e vamos lá! Uma lata de leite condensado, um vidro de leite de coco, uma caixa de creme de leite, uma caixa de Maria Mole, eu uso dessa marca, é a melhor, já vou ensinar para vocês como faz, e claro, o liquidificador. Numa panela, conforme a instrução do preparo da Maria Mole, depois que a água ferver, coloque a Maria Mole. Jogue. E agora é só mexer. Mexa bem, até ela dissolver toda. Meninas, ela fica assim, ó. Agora, espere esfriar. O caldo da Maria Mole já está aqui, tá? Só esqueci de falar para vocês que é necessário um saquinho de coco, né? Só para polvilhar, tá bom? Vamos lá? Bem, então vamos iniciar com o leite condensado. O vidro de leite de coco. O vidro de leite de coco. E o caldo, bom, para a Maria Mole. Ui! Ai, medo de derrubar. E agora, é só bater. Gente, vai ficar assim, ó. Nosso pudim. Bata assim, por cerca de uns 5 minutinhos. Agora, se vocês quiserem aumentar essa receita, é só dobrar os ingredientes, tá bom? Bem, eu peguei um pirex. Mas, se vocês quiserem colocar em forma de pudim, podem. Mas, eu gosto de deixar mesmo aqui, né? Mas, se vocês quiserem desmontar, não tem problema, não. Tá? Agora, eu vou colocar. E agora, é só seguir para a geladeira. Depois de pronto, polvilhe com coco. E está pronto o nosso pudim. E aí, meninas? Gostaram da receita? Espero que sim. Bem, se gostaram, dê um likezinho aqui embaixo. Se inscreva no meu canal. Faça seus comentários. E até os próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau!